Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando e que estejam nesse momento aí focados, com a sua atenção focadas para mais um momento de aprendizagem, não é verdade? Já estão com o seu material prontinho, tudo preparado para a nossa aula? Se estiverem, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. A nossa aula de hoje vai ser aula de educação física e nós vamos começar com uma mensagem para você. Nunca se envergonhe de dizer que errou, corrija os seus erros, assim você será mais sábio hoje do que ontem. Isso é aprendizado. Então, não é vergonha errar, vergonha errar e não admitir e não aprender nada com aquele erro. Na verdade, isso é mais vergonha do que errar, porque errar é humano, todo mundo erra. Então, por isso, a gente não deve se envergonhar de dizer que errou, de pedir perdão, não pode ter vergonha de confessar aquilo que a gente fez de errado, mesmo quando as pessoas não viram aquilo que a gente fez, mas depois tem a consequência, sabe que vai ter uma consequência. É melhor a gente chegar e dizer, olha, fui eu que fiz isso, fui eu que errei nisso, e eu aprendi como erro, não vou fazer mais, vou agir diferente, do que deixar a situação piorar e não aprender nada com isso. Isso aí sim é vergonhoso e é coisa de alguém que não tem maturidade. Então, se você é uma pessoa madura, não é? Quer se tornar cada vez mais maduro, deve aprender a corrigir os seus erros, assumir os seus erros e aprender com eles também. Mas vamos lá, né? Para as perguntas iniciais da nossa aula, depois da mensagem, sempre nós temos essas perguntas para que você comece a focar nos assuntos do dia. Primeiro, onde surgiu o esporte? O que você sabe sobre o esporte? O que você sabe sobre a prática esportiva? Como é que ela surgiu? Por que ela é que ela não é tão popular no mundo inteiro? Não é algo que surgiu em um lugar e ficou naquele lugar. É um movimento que está presente em todos os lugares do mundo. Sabe a diferença de atividade física para exercício físico? Se você não sabe, então volta na última aula de educação física, porque nós já tratamos desse assunto nessa aula. Então, vamos para as perguntinhas iniciais que sempre começam a nossa aula, né? Que ajudam a gente a entender melhor e focar no assunto que vai ser trabalhado na aula de hoje. Primeira, você sabe onde surgiu o esporte? O esporte é algo que existe no mundo inteiro, mas onde será que ele surgiu? Será que ele surgiu em vários lugares ao mesmo tempo? Ou ele tem origem em algum lugar e daí se espalhou no mundo? Como será que aconteceu esse surgimento aí do esporte? Será que você já parou para pensar nisso? Se não parou para pensar nisso, nós vamos ver um pouco hoje. Você gosta de praticar algum esporte? Tem algum esporte que você gosta de praticar, se dedica a ele, nem que seja um futebol no final de semana, role, corrida, bicicleta, patins, skate, estou falando aqui os que vêm na minha cabeça, mas existem outros esportes, né? A poeira, dança, outras atividades físicas, mas o esporte, ele tem algumas regras, né? Não são apenas atividades físicas. Na última aula, nós trabalhando sobre isso, a diferença entre atividade física e exercício físico. Você acha que o esporte pode ajudar a desenvolver características positivas no ser humano? Essa prática de esporte, será que ela pode desenvolver, ajudar a desenvolver características positivas? Persistência, paciência, disciplina, né? Ética. O que mais? Ou será que não, que não tem nada a ver? É só conversa para boi dormir, para enganar as pessoas? Vamos ver mais nessa aula de hoje, porque vamos falar mais sobre isso na nossa aula hoje. Para começar, as raízes do esporte têm origem no início da vida primitiva, com os exercícios para o corpo, que eram necessários para a sobrevivência do ser humano, como caminhadas, caça, natação, defesa e nos momentos de lazer, como a dança. Então, o esporte tem essa origem lá desde os primórdios da humanidade. Então, desde que o homem começou a se movimentar, fazer esses exercícios, que na verdade eram necessários para a sua sobrevivência. Porém, depois, esses mesmos movimentos que ele fazia para a sua sobrevivência, deram origem aos esportes. Como caminhada, corrida, caça, imagina lançar um arco, existe ainda um esporte como esse. Natação, a defesa, a luta e também a dança, também deu origem aos esportes, como a ginástica, rítmica, a patinação, que também tem essas características de dança. Assim, o esporte nasceu a partir da necessidade do homem de se movimentar. E é necessário vinculá-lo ao jogo, porque o jogo é o elo, é o que une a cultura e o esporte. Então, a gente tem que diferenciar o que é esporte e o que é jogo. O esporte é aquele conjunto de regras ali. O jogo é, quando se atribui a isso, um resultado final, uma competição. A Grécia foi a sociedade mais voltada à cultura esportiva na história antiga. Então, o homem primitivo teve esses exercícios físicos na sua constituição, na sua concepção, mas a Grécia foi a sociedade mais voltada a essa cultura esportiva nessa história antiga. Porque ela foi trazida para dentro da cultura grega como algo que fazia bem para o ser humano. Os gregos tinham no esporte e na atividade corporal um meio de formação para os jovens, iniciando aos seis anos. Imagine aí, aos seis anos de idade, os gregos já, os homens principalmente, já começavam a praticar algum esporte, já começavam a fazer atividades corporais. Agora, você imagine aí seu filhinho de seis anos já fazendo atividade física. Não era atividade física de brincar, ele não corria para brincar. Corria para exercitar o seu corpo, carregando peso, fazendo todos os exercícios que um adulto faz. Era exatamente isso que acontecia na Grécia. E aí tinha duas formas de... Os gregos praticarem esses esportes e essas atividades corporais. Porque tinham duas sociedades que eram mais... Que eram as principais da Grécia Antiga. Os primeiros eram os espartanos. Que eram belicistas e adoradores dos exercícios corporais. Já os atenienses interpretavam os jogos esportivos como parte da cultura, da religião e como meio de educação. Os espartanos e os atenienses também faziam com que os meninos, esses meninos de seis anos, eles começavam a se exercitar também para se tornarem já soldados, guerreiros. Então, aqueles que tinham aptidão nos jogos, nos esportes e nas atividades que faziam, se tornavam soldados. Então, isso já era com uma... com uma intenção de que eles se tornassem também guerreiros. Então, existia essa diferença, né? Os espartanos realmente eram adoradores dos exercícios. Então, era como se fossem fisiculturistas, né? Que faziam os exercícios para esculpir o seu corpo e gostavam de exibir o seu corpo. Tanto que nós vemos várias estátuas gregas, antigas, em que as pessoas, principalmente os homens, estão lá, né? Todos musculosos, com o seu corpo bem trabalhado nessa parte, nessa área dos exercícios físicos. E os atenienses já faziam isso como parte da sua cultura, da sua religião e até como meio de educação, já trazendo para o esporte essa função de fazer com que... de trazer virtudes e trazer valores para as pessoas. As atividades físico-desportivas, né? Na Idade Média, com os jovens nobres da época, eram encaminhados à educação religiosa ou à cavalaria. Na Idade Média, restavam-lhes apenas exercícios ligados ao adestramento hípico dos animais ou ao combate, como as justas, a esgrima e as corridas. Então, na Idade Antiga, era na Grécia o centro, o lugar mais voltado para o esporte. Na Idade Média, essas atividades esportivas já eram com as pessoas mais nobres, né? Porque as pessoas pobres estavam lá trabalhando. Os nobres tinham tempo para se dedicar ao esporte. E o esporte tinha essa função, ele estava ligado à cavalaria, porque essas pessoas eram... Ou eles estavam lá na educação religiosa, né? Para se tornarem padres, bispos ou auxiliares destes, ou então estavam na cavalaria, realmente também cuidando dos cavalos, servindo aos senhores, senhores feudais e assim por diante. Então, quais eram os esportes que iriam se sobressair? Não seria mais como na Antiga Grécia. Esportes de arremesso, corrida, salto em distância e outros que já têm origem desde a Grécia Antiga. Mas esses que aparecem agora, na Idade Média, são ligados ao trabalho que eles faziam na cavalaria. Ou seja, as corridas de cavalo, a esgrima, as justas, que eram lutas onde os cavaleiros ficavam em cima dos cavalos, e outros esportes de combate que estavam ali ligados tanto à cavalaria como à guerra. No período pós-romano, a transformação dessas atividades esportivas em jogos populares apresenta a primeira distinção entre os esportes da elite e os esportes de massa, tendo também duas peculiaridades fundamentais ao esporte, a lealdade e o espírito de equipes. E eram muito comuns os torneios de cavalaria. Então, aqui, nesses torneios, os esportistas eram nobres para estarem aqui, montados nesse cavalo. Você vê até pela vestimenta do cavalo. Até o cavalo tem uma roupa aqui, toda enfeitada. Isso aqui quer dizer que essa pessoa que estava aqui era um nobre. Tem que ser um duque ou uma pessoa da nobreza, da corte, para poder praticar esse esporte, mesmo que fosse um esporte de combate. Então, foi aí que surgiram duas características que são fundamentais do esporte. A lealdade, porque o escudeiro, que é esse que é na frente, ele tinha que ser leal ao senhor que estava aqui atrás. E também o espírito de equipe, porque aí é que as pessoas tinham que trabalhar juntas para o objetivo comum, para vencer aquele torneio. Então, tinha todo um trabalho antes, o cavalo tinha que ser bem tratado, e aí a pessoa que cuidava do cavalo para o nobre tinha que estar do lado dele, e tudo isso envolvia a lealdade e o espírito de equipe. No Renascimento, dos anos 1300, 1400, os esportes foram reavivados, principalmente entre os educadores da época, como o italiano Vitorino da Feltri, que reaproximou práticas como a ginástica, a natação, a corrida, a luta, dentre outras. Da educação, baseados nos princípios gregos, de harmonia entre corpo e mente. Então, no Renascimento, nessa época aqui, os esportes já voltaram a... a fazer, a valorizar os esportes. E aí foram reaproximados dessas práticas que antes já existiam na... que antes já existiam na Grécia Antiga, que eram corrida, natação, luta. E aí, esses esportes foram se tornando de cada vez mais interesse do povo. Na Idade Moderna, o esporte, os jogos populares, sobreviveram no interior da escola, onde não eram vistos como ameaça à propriedade e à ordem pública. Então, dentro da escola, os esportes podiam sobreviver, podiam ser praticados. fora da escola, eles eram vistos como ameaça à propriedade, como ameaça à ordem pública. Por quê? Onde existe o esporte, também existem os espectadores. Existem as pessoas que vão estar ali em volta para ver aquele jogo acontecer, para torcer por alguém, para estar ali observando o que vai acontecer, para estar participando também. Você pode observar, sempre que tem alguém jogando, mesmo que seja um dominó, não vou nem dizer um esporte, mas mesmo que seja um jogo, sempre aparece alguém para olhar junto, para ficar observando o jogo, para dizer, olha, a próxima aí sou eu, porque também quer jogar. Porque o esporte gera esse interesse nas pessoas, tanto de participar, como também de observar o que está ali acontecendo. Tanto é que, por exemplo, o futebol junta milhões e milhões de pessoas dentro dos estádios e também através da TV que querem assistir o que está acontecendo ali. Não é feito? Querem assistir aquele esporte. Então, esses jogos populares continuavam sobrevivendo assim, no interior das escolas, porque fora das escolas, como eles movimentavam uma grande quantidade de pessoas, eram vistos, não é que eles eram, eram vistos como ameaça à propriedade e à ordem pública. Esses estudantes formulavam os seus próprios jogos, como o futebol e a caça. Então, os jogos que nós conhecemos hoje, eles foram criados, foram criados alguns esportes que nós conhecemos, foram criados como futebol e aí foram criando suas regras e depois foi difundido, espalhado por todo o mundo. E qual é a relação do esporte com a cidadania? Nós sabemos que a cidadania é a condição da pessoa se reconhecer e se comportar como um cidadão. E esses jogos coletivos ajudam a fazer isso, porque eles permitem inúmeras e diferentes possibilidades de ensino e aprendizagem. E os procedimentos e os métodos de ensino utilizados em cada modalidade são fundamentais no desenvolvimento das capacidades de resolução e superação de problemas. Imagine aí, dentro de um jogo, de vôlei, por exemplo, as pessoas estão ali trabalhando, elas desenvolvem o espírito de equipe, a lealdade com seus companheiros, o respeito às regras, porque o vôlei é cheio de regras, né? Você tem que, para você bater na bola, você tem que fazer de um jeito, não pode encostar na rede, não pode estar em certo lugar, tem várias regras. e para que o jogo continue seguindo, você tem que seguir essas regras. Então, isso aí já é um ponto positivo para a construção da cidadania. Sem falar que essa coletividade de um está ajudando o outro para chegar no bem comum, também ela influencia para que isso seja construído dentro da pessoa. a pessoa estando ali em contato com essa virtude de ter essa virtude de ter essa deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês de uma forma mais mais fácil. Quando a pessoa tem essa virtude de estar em contato com os outros e estar unidos no mesmo propósito, e isso e fazendo isso várias vezes aqui ela vai internalizando esse valor e vai levar isso para outros outras áreas de sua vida. Então, dentro do esporte ela faz isso principalmente quando está se crescendo. Você vai aprendendo isso enquanto vai crescendo há grande chance de internalizar esse valor e repetir isso para o resto de sua vida. mas indo em frente os esportes contribuem para a educação proporcionando reflexões a respeito de aspectos como cooperação convivência participação inclusão solidariedade autonomia entre outros porque para praticar um esporte principalmente se for um esporte coletivo você tem que conviver com as pessoas que estão ali tem que participar de um treino mesmo que você não queira participar de todos os treinos e estar ali presente não adianta você querer praticar um esporte se você estiver pensando em outra coisa pensando em um problema você não vai render o suficiente para conseguir o resultado que você deseja então esse aspecto da participação também é desenvolvido lá a pessoa aprende a focar naquilo que está fazendo no momento além da cooperação porque um tem que ajudar o outro para chegar no fim comum existe até um ditado que se diz não se ganha jogos jogos somente com um atacante não é só o atacante que ganha o jogo ele precisa do goleiro do zagueiro do meio de campo precisa dos outros das outras pessoas que estão ali no campo jogando com ele para chegar finalmente a fazer o gol inclusão porque no esporte a gente sempre acha um jeito de colocar as pessoas para estarem ali também jogando solidariedade que é essa questão de um ajudar o outro a autonomia para as pessoas que acabam sempre dependendo de um do outro ou principalmente para crianças que dependem muito dos pais ali dentro do esporte ela não vai poder contar com a ajuda da mãe do pai para poder jogar bola para poder lutar o karatê vai precisar ter desenvolver essa autonomia e conseguir resolver e executar ali os executar o jogo ou o esporte melhor dizendo da melhor forma possível dentro das suas possibilidades e o esporte ele tem um papel dentro da educação a prática de esportes como determinação pedagógica é importante pois cria um senso de comprometimento realmente a pessoa se torna comprometida com aquilo ela tem o senso de que ela precisa estar ali de que o jogo precisa que ela se esforce que ela precisa se esforçar para chegar naquele bem comum e tudo isso de uma forma divertida tudo isso de uma forma prazerosa porque ao movimentar o nosso corpo esses movimentos ajudam a liberar neurotransmissores que que nos dão uma sensação de prazer e de bem estar então tudo isso se torna prazeroso o aprendizado desses valores e dessas virtudes cidadãs por isso que o esporte pode ser entendido como esse como ter como meio de adquirir essas virtudes de cidadãos na escola as pessoas se sentem mais encorajadas a participar das atividades e a treinar para desenvolver habilidades e a pensar em conjuntos é diferente de uma pessoa que está ali praticando esporte sozinho esporte solo porque em conjunto ela vai ter que pensar como resolver problemas em conjunto é vai ter que pensar duas vezes antes de faltar de não ir no treino porque sabe que tem outras pessoas ali dependendo deles né que aquele jogo não se faz sozinho então todos esses valores vão se construindo através dessa prática de esportes e ética jogo limpo e honestidade são valores que orientam o esporte de uma forma em geral se apresentam como um conjunto de regras disciplina um comportamento humano e a moral do indivíduo em sociedade o respeito às regras do jogo se entrepassa e indicam a lisura do comportamento de cada um então são valores que são aprendidos também através do esporte agora vamos ver conhecer algumas áreas que promovem cidadania em Feira de Santana né algumas áreas do esporte que promovem cidadania em Feira de Santana uma delas é a ciclovia que é um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando bicicletas há vários tipos de ciclovia dependendo da segregação entre ela e a via de tráfego de automóveis né se ela estiver separada como nessa foto daqui de baixo ela se chama de ciclovia se ela estiver no mesmo nível da rua ela se chama de ciclofaixa e aqui tem algumas avenidas em Feira de Santana que possuem ciclovias e que você pode estar ali praticando o seu esporte além da bicicleta existem outros esportes que podem ser praticados aqui como skate patinhas e outros esportes sobre rodas avenida Josias Ribeiro que fica no Papagaio tem 600 metros de ciclovia avenida universitária tem 700 metros de ciclovia avenida Rubens Francisco tem 2 mil metros de ciclovias avenida Francisco Francisco Fagunes Filho tem 1.000 metros de ciclovia avenida Ayrton Senna tem 500 metros avenida Noide Serqueira tem 7.500 metros avenida Fraga Maia 800 metros no seu trecho novo no novo juntando o trecho novo de ciclovia tem 800 metros então nesses locais você pode estar ali praticando o seu esporte A maratona é uma corrida realizada na distância oficial de 42 195 quilômetros normalmente em ruas e estradas Em feira tem a meia maratona Magic Night Room do grupo Itadio e é aberto para todo o grupo para todo o público A prova contemplará de 4 modalidades 21 10 5 e 3 quilômetros caminhada ou corrida Agora é com você Você tem praticado algum esporte? Você sabe que a prática de esportes é importante pois ela cria um senso de comprometimento responsabilidade e amizade com os envolvidos Pesquise e converse sobre isso em sala com seus colegas e os seus professores pois o esporte pode realmente promover a cidadania Espero que você tenha gostado da aula que você tenha aprendido algo novo e fique com Deus um abraço até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau